Música Em Cruzeiro do Sul, moradores do Miritizal bloquearam a principal avenida do bairro. A comunidade exige melhorias nas ruas da comunidade, como nos mostra a reportagem de Ivanísia Nery. Desde o início da noite de terça-feira, os moradores da avenida Rio Juruá, localizada no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, iniciaram uma manifestação. Os populares bloquearam a estrada e prenderam duas máquinas do Depaza, reivindicando melhores condições de acesso à via. Mais de seis meses eles vêm anulando, hoje ou amanhã, a gente fez isso aqui para dizer que também nós temos voz. Nós queremos ser mal o que feito aqui, uma via de acesso aqui para as nossas crianças aqui, para nós, que se a gente compra o transporte é para a gente andar com dignidade, que a gente paga os nossos impostos é para andar também. A avenida foi construída através do programa Ruas do Povo, na intenção de atender mais de 500 famílias que residem na localidade. Mas após a cheia do rio, o lugar foi atingido e a estrada ficou deteriorada, fazendo a comunidade reivindicar a realização de um trabalho emergencial. Hoje nós não temos acesso da polícia aqui, porque não querem meter os carros dentro da lama, nós não temos uma ambulância que venha pegar um doente aqui mais embaixo, então nossos carros estão aí. Se a gente lava num dia, no outro dia tem que jogar dentro da lama, porque é lama direto, vocês estão vendo aí. Segundo José Altemir, a situação se agravou ainda mais após a prefeitura iniciar a construção de um posto de saúde na localidade, sendo necessário o tráfego constante de máquinas pesadas. A prefeitura começou a carregar material para o posto, caminhão trocado, com muito barro, danificou, passou a patroa, tirou, como vocês estão vendo aqui, só na lama, aí hoje ninguém sabe mais quem ia recorrer. Esse é o fim do ramal, e a situação que atualmente está bem difícil ao acesso dos moradores, pode vir a se agravar muito mais com o início do inverno. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, explicou que as máquinas do município realizavam um trabalho em prol da comunidade, mas devido a má qualidade do asfalto, a via foi ainda mais deteriorada. Não precisa criar tempestade em copo d'água, porque graças a Deus nós sabemos a nossa responsabilidade de gestor e vamos tomar as medidas necessárias para que a gente possa realmente resolver aquele problema que nós temos ali no Miritizar, como já resolvemos em outros locais. A articuladora de políticas do governo, Janete Ponce, esteve no local e disse que os trabalhos iniciaram no sábado, mas devido a forte chuva do final de semana, teve que ser adiado. O governo do estado não encerrou o diálogo com a comunidade, como foi bem dito por eles, desde setembro, que tem tido esses encaminhamentos, esses diálogos, para que o serviço de ramal pudesse ser feito. Estive na comunidade ontem solicitando eles que liberassem os equipamentos do Depasa, que nada tem a ver com a conclusão do serviço do ramal. E nós vamos retornar lá hoje para novamente explicar que, para que a conclusão do ramal aconteça, é necessário de tempo que haja uma estiagem, que haja sol. Legenda Adriana Zanotto